Fala rapaziada, estou mostrando as peças que vão para o Walter, que é da cidade de Valinhos, São Paulo Referente pedido 26 e 27 Ele está levando diversos itens Bom, está indo 66024 Esse aqui é produto denominado elevação frontal do automodelo Barja Escala 1x5 Vamos mostrar detalhes da peça Está dentro da embalagem, o plástico é um pouco fosco Mas você observa pelas imagens que se trata de uma peça nova Que vai na parte frontal do automodelo Barja Compatível com Rovan ou HPI, Barja 5B, Barja 5T Está indo também 66027 Espaçador frontal do automodelo Barja Escala 1x5, duas peças Vou separar uma peça da outra Porque quando está junta parece que é uma peça só Aí você tem a peça inteirinha 66027 6607 e 6608 É suporte da asa traseira É suporte do aerofólio Então você tem o lado direito e o lado esquerdo 6608 é o lado direito 6607 é o lado esquerdo Vamos ver Vamos ver Essa por peça aqui São duas Essa é 6607 Vamos olhar 6608 Compatível com Rovan ou HPI Peças originais Essa aqui vai para o Walter Da cidade de Valinhas, São Paulo Falou meu amigo Qualquer dúvida fale com a gente Pedics comercial e aquele abraço O que vai fazer com a gente